Hoje é o nosso segundo dia do terceiro workshop da RIPERC, e agora nós vamos dar início aos trabalhos, às comunicações orais, e como primeira apresentadora, nós temos aqui a Érica Rodrigues, que vai apresentar para nós o trabalho de educação ambiental através da horta escolar, estudo de caso das escolas municipais de Marechal Cândido Rondô. Só um adendo, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, dos nossos facilitadores, dos nossos mediadores, dos apresentadores e de quem também entrou para assistir os trabalhos. Vou projetar a tela e já passo a palavra para a Érica. Está aparecendo para vocês? Sim. Sim. A palavra é sua, Érica. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar em especial a educação avaliadora. O meu trabalho, então, como já foi citado sobre educação ambiental, através da horta escolar, um estudo de caso nas escolas municipais de Marechal Cândido Rondô. A linha é educação ambiental, emergência climática, políticas públicas e sociedade. Então, eu inicio falando sobre a preservação do meio ambiente, que é indispensável para a manutenção da vida, que o âmbito educacional é um espaço de construção e socialização desses conhecimentos e tem um papel essencial na formação do cidadão. E a questão dos problemas ambientais, que devem ser entendidos como diferentes facetas de uma crise única, que Capra menciona como uma crise de percepção, porque na maior parte dos problemas, eles têm solução, mas requerem mudanças radicais no pensamento, nos valores humanos. E é preciso haver conscientização para que essas mudanças ocorram. E aí entra a importância da educação ambiental. Ela contribui na solução dos graves problemas ambientais da atualidade e, por isso, é importante promover nas escolas atividades, oportunidades pedagógicas que a favoreçam. E dentre as atividades pedagógicas que podem ser desenvolvidas nas escolas, tanto no contexto das escolas rurais, que a gente sabe que muitas vezes tem mais acesso à educação ambiental por natureza, quanto nas escolas urbanas. Então, a gente vai ter as hortas escolares, que podem ser utilizadas como uma ferramenta de educação ambiental. Diante do papel social da escola, de manter o seu olhar constantemente voltado para a sociedade, conectando os saberes do cotidiano aos alunos, é importante direcioná-los para esse tipo de atividade, que, por mais que sejam simples, vão trazer lições valiosas para o dia a dia. E diante da relevância desse tema, então foi realizado um estudo no município de Marechal, Rio de Rondon, a fim de investigar se as hortas são empregadas para a educação ambiental, de fato, na rede municipal de ensino. Esse estudo comparou os resultados entre as escolas urbanas e as rurais e as evidências de alterações e impactos ambientais que trazem a necessidade de se desenvolver esse tipo de pesquisa. O material e métodos foi bastante simples. O estudo foi exploratório, os dados foram coletados de fontes primárias e secundárias, sendo que os primários de opinião foram coletados por meio de um questionário e os dados secundários coletados nos registros do município e das escolas e na bibliografia. O corte foi transversal, considerando o período de 1 a 30 de novembro de 2018. Já tem dois anos ali que a gente fez essa coleta de dados. Sem considerar a evolução no tempo, então, de repente, em alguns pontos, pode ser que hoje a escola já tenha tido algumas alterações. A aplicação do questionário, então, ela foi autorizada pelas escolas e foi aplicada aos diretores, professores e às equipes pedagógicas de cada uma dessas escolas. Foi considerado, então, o ensino fundamental 1, no Marechal Cândido Rondon. Daí eu coloco ali um pouquinho do contexto geográfico, da localização do município e algumas informações a respeito do município. A região oeste do Paraná, onde se situa o município de Marechal Cândido Rondon, é a que mais faz uso de agrotóxicos, segundo o IPARES. Contudo, o município de Marechal Cândido Rondon, ele tem uma forte tendência à produção sustentável e orgânica, devido à grande incidência da agricultura familiar nesse município. E a gente observa que isso se reflete também lá na escola, na educação. Então, dos 268 questionários que foram aplicados, retornaram 152, ou seja, 57% dos professores em atividade no momento nas escolas responderam. E a conclusão desse estudo foi de que, como resposta aos questionários, foram mostradas significativas considerações dos profissionais da educação, o que atendeu aos objetivos da pesquisa e não trouxe por si só uma solução para a questão da sustentabilidade e do alcance dos 17 ODSs que a gente apresentou também ali na revisão bibliográfica, que eu não vou entrar em detalhes para devido tempo. Mas o estudo contribuiu na área, no sentido de demonstrar que a horta é uma ferramenta valiosa na construção de conhecimento, sobretudo sobre a educação ambiental, e contribuiu para se alcançar os objetivos propostos pela ONU na Agenda 2030, com destaque no Objetivo 2 e no Objetivo 4. Só que constatou que ainda existe, no município de Marechal, que é de Zondon, uma demanda não atendida por parcerias. Muitas vezes nessas escolas ainda tem espaços que não tem mão de obra, que não tem, de repente, sistematizado ali na rotina da escola, quem que é o responsável, como que esses alunos são inseridos. Muitas vezes eles são inseridos em momentos que não necessariamente fazem parte do momento formal da aula. Enfim, não tem ainda uma demanda para se trabalhar melhor com a horta na escola, ainda que os professores tenham apontado que eles fazem o uso da horta como ferramenta pedagógica e que isso tem contribuído nas aulas, no disseminar do conhecimento sobre o tema. A horta é fundamental para gerar sustentabilidade, tanto na cidade quanto no campo, porque ela fornece alimentos saudáveis e contribui para o desenvolvimento e para o comportamento ambientalmente adequado das crianças. Então, eu gostaria de deixar os nossos agradecimentos ao Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento Rural Sustentável, ao qual fazemos parte. A professora Irene Carniaco, em especial, que foi uma das... Além de ser a professora da disciplina e ter contribuído, ela auxiliou também, talvez ela não saiba, né, professora, mas no referencial do trabalho, porque ela tem vários trabalhos na área junto a outros alunos orientados que serviram também de referência para esse estudo. Na verdade, o estudo é maior, teve, né, bastante coisa, só que devido ao tempo ali não dá para entrar muito em detalhes, né, mas seria mais ou menos isso. Agradeço pela atenção. Obrigada, Erika, parabéns pelo teu trabalho, parabéns por esse esforço aí de buscar entender as realidades. Pessoal, só uma coisa que eu decidi falar no início, as apresentações, elas vão ser seguidas, tá? A gente não vai ter agora o momento para ficar discutindo agora, parar e discutir. Então, a gente vai apresentar tudo numa sequência e aí no final a gente faz as discussões e os moderadores fazem os apontamentos, ok? Então, dando início ao nosso, dando consequência, na verdade, ao nosso segundo dia, nós temos agora a apresentação da Iselme Poerari e ela vai apresentar para nós o projeto Meu Purungo, Minha Vida, Práticas de Educação Ambiental em Escola Pública no Oeste do Paraná, Brasil. Iselme, pode compartilhar a tela e a fala é sua. Muito obrigada, Tayane. Como ela falou, meu nome é Iselme Franciele Poerari, eu sou mestranda da UTF-PR, Campus de Medianeira, eu faço Tecnologias Ambientais. E está aparecendo, gente? Para vocês? Ainda não. Ainda não, né? Agora sim? E aí, eu faço, eu sou aluna especial, eu faço uma disciplina de Educação Ambiental no PPG DRS da UniOeste, no campus de Marechal Cândido Rondon, com a professora Irene. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes. O meu trabalho é Meu Purungo, Minha Vida, Práticas de Educação Ambiental em Escola Pública no Oeste do Paraná. Então, iniciando a introdução, qual foi o objetivo de fazer esse trabalho? Nós, professores, aqui de um colégio público de Medianeira do estado do Paraná, bem na região do extremo oeste, ficamos preocupados com a redução do número de aves e de insetos polinizadores na região. Por quê? Devido ao poder público, todos os anos, fazer aquele controle do mosquito da dengue, a espécie Aedes aegypti, eles passam o fumacena no município. Infelizmente, morrem, além dos insetos que são maléficos para a saúde, morrem também muitas abelhas sem ferrão, morrem também abelhas com ferrão, morrem borboletas, mariposas, e isso acarretou, assim, uma diminuição de frutos. E aí, o colégio, preocupado com isso, toda a equipe pedagógica se mobilizou, professores, todo o pessoal que trabalha no colégio, se mobilizou, desde o ano de 2018, a fazer um trabalho em que a gente utilizaria materiais práticos, baratos e de fácil acesso. Então, usamos a Lagenária cicerária, que é, na verdade, conhecida como purungo, mas ela é uma trepadeira de hábito tropical, a gente encontra bastante na nossa região, e o fruto dela, depois de seco, ele se torna com o pericarpo liso e o aspecto de madeira, e por dentro ele fica seco. Então, foi bastante, assim, utilizado para a construção de ninhos para pássaros, que pássaros também são polinizadores, e também incentivamos aos alunos a fazer armadilhas para atrair abelhas sem ferrão. Algumas até foram colocadas no colégio e outras os alunos levaram para casa. Aqui, então, nós vemos nos materiais e métodos, esse rapaz de vermelho foi o mecanógrafo da escola, ele que faz as provas, mas ele manuseou uma furadeira e fez os orifícios nos purungos, e os alunos de uma turma de segundo ano do ensino médico e foi selecionada com 30 alunos, como eles aprendiam nesse momento em biologia sobre aves e sobre interações plantas e animais, polinização, eles acabaram tendo, assim, interdisciplinarmente, em educação artística, arte, né, que eles chamam, eles tiveram muita, os purungos, por exemplo, foram avaliados a construção na disciplina de arte e a prática, o processo de implantação na debiologia. Eles estudaram a história da apicultura com a professora de história, geografia e a região oeste, onde ficariam melhor colocados os purungos e as abelhas também. Então, foi um trabalho, assim, multidisciplinar, foi muito legal. Ele fazia o buraco, né, o mecanógrafo, e o orifício, de acordo com o tamanho, a gente acabou selecionando os tipos de aves. Eu não pensei, no momento, a gente poderia ter feito o maior, mas como eles não são grandes, a gente fez traves de pequeno porte. E, após esse processo, foram construídos, então, 140 purungos, sendo que 50 foram colocados nas árvores que tem no colégio, o colégio ocupa mais ou menos uma quadra inteira, tem bastante árvores dentro e no entorno. E aí, os outros demais 90 foram entregues para os alunos, três por aluno. Eles levaram para as suas residências e instalaram lá. E, desde 2018, eles nos informam como que estão as edificações. Também foi convidado um palestrante, um apicultor do município de Medianeira, que ensinou aos alunos como fazer armadilhas para capturar abelhas sem ferrão, para não ter prejuízo, assim, de picadas, e nada, assim, preocupante com alunos, porque o colégio tem 1.500 alunos que circulam diariamente. E ele ensinou a fazer com uma mistura de própolis, álcool hidratado, um pouquinho de mel, e aí eles acabaram fazendo, tiraram uma manhã para fazer as iscaps para a tração de abelhas sem ferrão. Foram feitas 36, seis ficaram no colégio, e 30, uma para cada aluno, foi levado para a casa deles. Aí, aqui, eu tenho muitas fotos, só que, como não tem espaço no slide, eu coloquei algumas. Foram instaladas, então, após a construção das iscas, foram instaladas todas, foi colocado jornal e lona preta para deixar o ambiente aconchegante para a tração das abelhas, e elas foram instaladas de casa em casa, e foram tiradas fotos de quase todas as casas dos alunos. Todos eles moram próximo ao entorno do colégio. E as seis armadilhas que foram instaladas no colégio, eu consegui colocar a foto de duas. Dá para ver esse pretinho aqui, essa garrafa pet, e outra garrafa pet lá no fundo. Elas estão instaladas, e, de início, elas ficaram ali para atrair a abelha, porque o cheirinho faz com que a abelha sem ferrão venha. E depois, vocês vão ver depois no final, que não tem mais essa garrafinha, já tem a colmeia instalada. Também, a professora de português quis criar um jardim literário, em que os alunos fizeram poesias relacionadas a meio ambiente, plantas, animais, polinização, e eles fizeram um plantio de orquídeas nas árvores do colégio, que na época, em 2018, estavam todas podadas. Colocaram os purungos nas árvores também, todas podadas. E as flores cresceram. Hoje, em 2021, estão muito bonitas. Eles apresentaram para o colégio todo o entorno do espaço literário e as poesias. Então, nos resultados, eu tenho muita foto, mas não consegui tudo. Aqui, nós temos uma aluna que se empolgou, ela colocou quatro ninhos na casa dela. Esse menino, no quintal da casa dele, na frente da casa, a abelha fez visita, ela habitou um tronco oco e esteve ali. Ele mandou a foto para mim em 2021. Essa aqui também, essa menina, hoje, ela faz economia na União Oeste e ela manda foto para mim regularmente. Eu peguei essa foto aqui do Bente Vida e Garganta Branca, que é do gênero tiranos. Eu tentei tirar várias fotos até que ele entrasse no ninho, que é o porunguinho lá de 2018. Mas ele percebeu que eu estava de olho nele, então eu consegui só a foto dele pertinho da entrada. Ele não entrou no momento. É muito andança no colégio, então não tem como a gente pegar bem facinho assim. Aqui, teve uma aluna que me mandou um ninho de corruíra, que é a espécie troglodites, que, segundo os autores que eu cito no artigo, ela gosta de preencher até a beiradinha do orifício com penas, gramíneas, ela coloca bastante material seco, até cabelos humanos ela utiliza. Então, a corruíra e o Bente Vida e Garganta Branca, o Bente Vida é a espécie de tiranos, qualquer Bente Vida, foram bastante avistados. O pardal também foi avistado por alguns alunos, ele faz bastante ninho com gravetos secos, e os alunos tiraram bem legal as fotinhos da entradinha mostrando o ninho por dentro. Canário da Terra, do gênero Cicalis, também foi observado com palha, ele usa bastante palha, e cada aluno me mandou, segundo os nomes populares que eles identificaram, também eles disseram que pode ter havido sabiás, pode ter havido pica-paus do campo, mas eles não tiveram certeza absoluta se eles nidificaram. Uma coisa triste, porque veio a Covid-19, e daí no ano de 2019, os alunos que estavam no segundo ano, eles cultivaram, cuidaram de todos os ninhos na escola, fizeram apresentação para os colegas, para os outros alunos menores, e aí 2020 fechou tudo, fechamos e ficamos com o trabalho pela metade. Mas, os pássaros ficaram sem luz. Só para interromper, só para lembrar que você tem dois minutos. Obrigada. E aí o que aconteceu? Em 2020 a escola ficou fechada, então os pássaros nidificaram, mas não foi feito a observação, a quantificação de quantas ninhadas. Seria um trabalho muito legal também que poderia ter sido feito. E aí voltamos esse ano, em 2021, apenas em julho. E quando voltamos, então, a partir do ano que vem a escola quer dar continuidade. Por quê? Porque as caixas de abelhas, seis que foram colocadas na escola, todas atraíram colmeias e estão muito bonitinhas, tem bastante movimento na entrada das casinhas. Então, como consideração final, o que foi mais legal desse trabalho foi a promoção da educação ambiental. Eu consegui levar uma sementinha, nós, professores, todos que fomos envolvidos, fizemos troca de saberes, fizemos a sensibilização dos jovens na atuação, na participação ativa no projeto. E tudo de maneira interdisciplinar. Esse foi o principal êxito, então, com o projeto, sendo possível a sua disseminação e ampliação em outras cidades, em outros municípios, em outras escolas, em outras turmas, com números maiores de turmas. Gostaria de agradecer a equipe pedagógica do Colégio Estadual João Manuel Mondrone, aqui está uma das colmeias cheias de flor na entrada e as abelhas já aproveitando. A Unioeste, por ter cedido pelo PPGDRS a disciplina para que eu pudesse cruçar a educação ambiental e, principalmente, a professora Irene pela orientação. Muito obrigada a todos. Obrigada a nós, Zé, muito legal o teu trabalho, parabéns, mais uma vez. Dando sequência nas nossas apresentações, então, agora temos a Ana Carolina da Lavalli, que vai falar para nós sobre as hortas escolares, possibilidades e desafios pelo mundo. A palavra é sua, Ana. Obrigada, Tayane. Tai, você agora me avisa do tempo? Beleza, obrigada. Me confirme aí se está a tela cheia, se está aparecendo, por favor. Sim? Está, Ana. Obrigada. Muito boa tarde a todos, então. E eu trouxe esse trabalho aqui, eu acho que vai ser bem bacana, porque vai dialogar bastante com esses dois outros trabalhos muito bonitos e muito interessantes que foram trazidos aí pelas colegas de sala. Então, ele está intitulado como Hortas Escolares, Possibilidades e Desafios ao Redor do Mundo e eu, a Tayane e a professora Irene estamos aí contribuindo e pensando sobre esse trabalho, sobre todos esses assuntos juntas, ultimamente. Deixa eu já colocar aqui minha animação que saiu um pouquinho fora de ordem. Mas, então, eu imagino, nós temos sempre uma percepção e uma ideia geral de para que uma horta escolar serve, porque eu poderia empreender uma horta escolar na minha cidade, na minha escola, na minha comunidade. Isso é muito interessante porque isso está sempre muito atrelado das nossas vivências, da nossa visão de mundo e tal. E desse trabalho veio meio que numa provocação de a gente se perguntar qual que é o propósito da implementação de uma horta escolar e como que isso pode variar em diferentes contextos e quais são as potencialidades e possibilidades que a gente pode ter aí para aplicações e para a utilização desse tipo de ferramenta. Então, as hortas escolares não são um conceito novo. Alguns autores ali que a gente retomou, eles argumentam que faz séculos que eles já existem no ambiente formal, então, não é uma coisa nova que existe por aí. Mas, a gente percebe que em diferentes localidades, os benefícios que são colhidos ali pelos alunos, pelos professores e pela comunidade em si são sempre vários benefícios que são compartilhados, benefícios em comum. mas, cada lugar vai ter os seus desafios em particular. E daí, a questão foi, considerando que esse tema ele é muito rico em estudos de caso no mundo inteiro. Então, se a gente sai pesquisando, a gente percebe aí que tem relatos de vários países, de várias cidades do país e tal, trazendo as suas iniciativas, o que é importantíssimo até porque permite, inclusive, que a gente faça essas comparações e pense um pouco mais sobre tudo isso de uma maneira mais geral. Então, o objetivo desse trabalho foi comparar estudos de caso de algumas escolas com orto escolar de diferentes localidades, tentando focar em identificar abordagens comuns entre elas e os desafios que a gente consegue perceber considerando que seriam perspectivas e contextos muito diferentes. Então, a gente fez uma pesquisa exploratória através de uma revisão de buscar artigos no periódico CAPES e no Google Scholar com os descritivos, então, School Food Garden e Case Study, em inglês, porque a gente buscou, na verdade, justamente ter todas as publicações locais, então, de várias localidades diferentes. E foi delimitado, então, que seria de 2015 a 2020 as datas de publicação, sendo que seriam trabalhos publicados em artigos ou em capítulos de livros. e depois empreendida essa pesquisa nos buscadores, foi feita uma análise sistemática, mas com o intuito de conseguir alinhar os estudos de caso revisados, lidos e comparados de forma que a gente tivesse uma boa representatividade. Então, foram selecionados oito estudos de caso, um dos Estados Unidos, aquela parte em vermelho ali em cima é o Alasca, que acabou ficando pintado também nos Estados Unidos, mas um dos Estados Unidos, um do México, um do Brasil, um da África do Sul, ali ficou bem pequenininho, porque o país é pequeno mesmo, mas ali no Oriente Médio nós temos o Líbano representado em vermelhinho e da Alemanha, logo acima, e ao lado aqui direito da imagem a gente ainda tem o Vietnã e a Austrália. Então, a gente conseguiu compreender aí diferentes regiões do mundo, América do Norte, América Central, América do Sul, África Subsaariana, Oceania, etc., Europa, para a gente pensar um pouco sobre como que essas hortas escolares têm sido utilizadas. E daí, o que a gente percebeu é que deu para identificar, né, quatro grandes aspectos aí que a gente poderia comparar entre todos os estudos de caso. Um foi como se deu a gênese, por que que essa horta escolar foi criada. Então, isso é muito interessante porque a gente vê os dois lados, né, da moeda para diferentes realidades. Algumas das hortas escolas foram foram trazidas aí com o conceito de promover melhor nutrição para os estudantes e também para a comunidade. Mas, em alguns casos, como no caso dos Estados Unidos e no caso da Austrália, a ideia era combater a obesidade, né, e buscar ali que as pessoas começassem a comer as crianças e as famílias a comer mais vegetais e etc e tal. Por outro lado, em outros estudos, como o do México, o do Vietnã e o do Líbano, era para apoiar a questão da má nutrição, né, para combater essa questão, na verdade, que muitos estudantes estavam passando por isso. Além disso, outro grande motivo, né, que apareceu aí na questão da horta escolar aqui do Brasil, da África do Sul, também na da, dos Estados Unidos, novamente, foi essa questão de quem promoveu ter a intenção de fazer com que os estudantes tivessem, né, essa olhada para o meio ambiente e com esse componente da educação ambiental já, né, vindo por trás e sendo base para a implementação desse, desse, dessa horta escolar. Também, no caso do México, além de apoiar na questão da nutrição, né, das famílias e dos estudantes e combater a má nutrição, também veio o componente de estimular a agroecologia. Então, ele foi criado já com a ideia de ter práticas diferentes e promover a agroecologia e práticas que não fossem agricultura tradicional. E, por fim, a gente ainda tem o caso do Líbano, né, que é muito particular, o Líbano faz ali fronteira com a Síria e ele é o país, né, que mais recebe refugiados sírios, né, desse conflito que nós estamos aí vendo se arrastar por muitos anos. Então, essa arte escolar do Líbano, na verdade, ela acontece num complexo educacional que eles chamam ali e que é mantido por várias ONGs, tanto locais quanto internacionais e daí a arte escolar foi um espaço que eles encontraram tanto para promover esse contato com o meio ambiente e tal, também para apoiar os jovens, né, a terem um conhecimento, uma forma talvez de aprender coisas que depois, quando eles voltem para o país deles, eles possam dar continuidade e, além disso, manter também a tradição, perdão, da agricultura desses refugiados, né, porque eles já estão deslocados e tem todas essas questões, então eles precisavam, eles pensaram nisso como uma forma de apoio. Bom, então a gente vê que a gênese é bem diferente, né, agora, quanto aos envolvidos, os estudantes, os professores e o colégio estão sempre muito atrelados, em todos os casos eles eram, né, o principal grupo aí envolvido nas atividades. Entretanto, percebe-se que quando você tem mais grupos diferentes envolvidos, quando tem especialistas, quando tem o governo local, quando tem as famílias envolvidas também, etc., a gente percebe que essas hortas elas vão para frente e duram mais, então a questão do longo termo funciona muito melhor. No caso da África do Sul, por exemplo, que foi feito numa escola de, né, fundamental, a horta depois de algum tempo por falta de apoio do governo local, ela acabou, né, sendo, né, desfeita e não conseguiu resistir a ela por muitos anos. Então isso fica claro como é importante as diferentes stakeholders, né, os diferentes grupos envolvidos. Por fim, a gente consegue ainda identificar as questões dos impactos. Desculpa, mas falta só... Elas podem ser... Perfeito, obrigada. que eles podem, né, ser percebidos. Tanto das crianças, são muitos benefícios, a questão de maior coesão social, as crianças, elas, em alguns relatos, elas indicam, né, que muda toda a semblante, toda a personalidade de uma criança que era mais tímida e etc, por exemplo, mas nós também temos a questão das próprias famílias consumindo mais verduras por causa da influência dos alunos, os impactos na comunidade e no meio ambiente, que, né, são todos muito já discutidos pela gente, né. Em relação aos desafios, muitos deles são comuns, e a Érica já destacou também, né, no trabalho dela, que é a questão de, né, como fazer isso ao longo tempo, como fazer isso durar, a questão de tempo e financiamento é complicado, e também a questão de apoio técnico, né, considerando que a gente tem aí muitas incertezas, né, na produção aí de alimentos e etc e tal, a gente precisa de um apoio técnico qualificado para dar cabo, né, com esse projeto. Bom, só para comentar mais algumas coisas, fica claro, né, como é importante ter múltiplos parceiros ali para trabalhar em conjunto com esse espaço. Tem alguns autores, né, que colocam aí que o sucesso desses projetos é baseado amplamente, apenasmente, né, na questão de ancoragem local, né, de ter um bom apoio local, e o Fargus e o Morales, que são do Estudo de Caso do México, eles ressaltam o potencial das redes e, né, das networks para conseguir apoio de todas as pessoas necessárias para manter isso aí. Para fazer a conclusão, né, esse trabalho permitiu a gente ter um entendimento crítico de que a questão da orca escolar, ela vai muito além do aspecto ambiental. Tem muitas facetas possíveis, muitas possibilidades, então, vai muito além, né, apenas do que o aspecto ambiental ou de educação ambiental que, às vezes, né, a gente acaba olhando dentro da nossa realidade, né. Não tem motivo para você implementar uma orca escolar que seja menos ou mais importante, né, ah, é na área de conflito, ah, é numa área tranquila, não é, mas é muito importante que a gente consiga compreender como que cada horta dessas pode contribuir, né, com a transformação social naquela escala local, mas também numa escala global, né, com a gente mudando o nosso pensamento, a nossa visão de mundo acerca de muitas coisas, né, que a gente sabe que está envolvido. Bom, a gente sabe, então, que essas ações, né, promovem aí a nossa, o nosso atingimento das metas, né, do desenvolvimento sustentável, mas a gente precisa ter esse cuidado de entender, né, quais são as diferentes, os desafios, os diferentes desafios e fazer uma colaboração de forma que a gente consiga, né, culminar em algo a longo termo, né, e autossustentável, realmente. É isso, eu trago aqui as referências caso vocês queiram consultar os estudos, são muito interessantes, viu, e agradeço aí ao RPER, que é o PGDRS, pela oportunidade de conduzir esse trabalho. Parabéns, Ana, pela apresentação, parabéns por pesquisar esse tema que precisa ser renovado, né, a gente precisa ter um olhar diferente, e dando continuidade nas apresentações do dia de hoje, eu quero convidar a Mayara Cereja para apresentar o trabalho Veganismo e Educação Ambiental, Uma Aliança Necessária. Mayara, é um prazer ter você aqui, a palavra é sua. Obrigada, Céia, vocês me ouvem? Sim. Vou compartilhar minha tela. Consegui vir minha tela? Sim, só não está ainda em tela cheia. Agora, tá? Agora sim. Tá bom. Então, boa tarde a todos. O meu trabalho, ele é da área de Educação Ambiental, Mergência Climática, Política do Público e da Sociedade, e ele tem como uma questão principal uma pergunta, né, se o veganismo e a educação ambiental, eles podem fazer, enfim, uma aliança necessária. Então, eu sou a minha Mayara e eu sou da Unioeste. Então, no começo do trabalho, eu trouxe uma introdução tanto sobre o conceito de veganismo quanto sobre o conceito de educação ambiental. O veganismo, que é o conceito de não exploração de nenhum animal, não humano, né, e, para isso, o veganismo leva em consideração o não consumo de nada derivado de animal e também a não visitação em lugares que explorem, né, esses animais, seja um zoológico, seja, enfim, um circo, qualquer coisa assim. E também o veganismo, ele está muito apelado a questões ambientais, além dos animais, e também da questão de saúde, que depois eu vou aprofundar um pouquinho mais. Em educação ambiental, eu trouxe um conceito aqui para resumir, que é de Reis, de 2013, onde ele fala que a educação ambiental, ela vem para criar consciência ambiental nas pessoas, que, além de tudo, ela precisa ser cada vez mais crítica e despertar as pessoas para serem sujeitos ativos na sociedade, não simplesmente contemplarem a natureza. então o objetivo do meu trabalho foi o veganismo pode ser visto como um aliado da educação ambiental, a educação ambiental pode ser utilizada do veganismo para alguma coisa. Em materiais e métodos foi uma pesquisa bibliográfica em que já tinha sido publicada, livros, sites, revistas sobre o tema que já foram publicadas e utilizei como plataformas a Web of Science, o Google e o Google Academy. E para a pesquisa foi utilizada duas palavras, que é veganismo e educação ambiental para encontrar a interligação dessas duas. Então, cortando os restados e discussões, eu trago alguns conceitos que o veganismo, que o movimento vegano ele vem e traz bastante isso e coloca à tona que depois a gente vai ver isso na questão da educação ambiental. Então, trouxe alguns fatores, por exemplo, a causa dos desmatamentos, que está muito em voga, sempre esteve em voga, mas se fala muito de desmatamento, principalmente na Amazônia, só que a principal causa do desmatamento na Amazônia é a pecuária, é a produção de boi para consumo. Martins, no dado de 2020, vai mostrar para a gente que 30% da superfície do planeta, das áreas cultivadas do planeta, elas estão hoje cultivadas para consumo de carne, seja para colocar o boi lá no pasto, ou seja, para produzir grãos para o boi comer. E trouxe aqui também um dado que ele traz, que a China, na década de 60, cada pessoa na China consumia 5 quilos de carne por ano. E que em 2019, passou para 60 quilos por pessoa de carne por ano. E esse autor vai chamar bastante atenção que para como os países emergentes, ele traz também o Brasil, eles conseguiram, de certa forma, melhorar a economia e dessa forma as pessoas passaram a consumir mais carne também. O segundo dado também eu trago, uma questão do Brasil, que é o segundo maior exportador de alimentos do mundo, só que 13 a cada 4 municípios, isso em 2020, das áreas rurais, estavam em segurança alimentar. E também tem um dado de agora, de agosto de agora, que 55% das pessoas do Brasil estão em segurança alimentar. Então, é meio que um contratenso, um grande produtor de alimentos, ter a sua população passando fome muitas vezes. Então, para onde está esse alimento? A gente sabe que está indo para alimentar animais. Outro fator também apontado pelo veganismo, que é a questão da tal onde a carne vermelha ou os embutidos, precisamente, são já comprovadamente cancerígenos, mesma classificação que o cigarro, e a carne vermelha é um provavelmente cancerígeno. E também a questão da poluição de males que eu trouxe aqui, que muito se fala da questão do canudo, que o canudo é um grande problema do mar, que isso afeta as tartanugas, sim, ele é um grande problema. Só que também o dado de 2020 vai mostrar, e se a gente for procurar mais a fundo, que o grande problema da questão de contaminação dos mares são os plásticos vindo dentro da rede de pesca. Então, a gente consegue ver que tem coisas além do que a gente vê, e é isso que eu trouxe em questão nesse artigo. Então, mostra aqui que o Menezes vai falar que o veganismo é um tema pouco trabalhado nas escolas ou nunca trabalhado, e que a educação ambiental tem esquecido de chamar atenção para essa conduta do ser humano. Então, a gente sabe que quando a gente vai falar de consumo de carne, de mudança de conduta, a gente vai contra muitas vezes a conduta de próprios ativistas e educadores ambientais, mas é necessário a gente falar de causa dos problemas se a gente quiser consertar os problemas. E trouxe aqui também que a família escola são os primeiros ambientes de socialização da criança, que é ali, por exemplo, na merenda escolar que se começa a questão de hábitos alimentares. Então, é oferecer uma tautista para a criança, é oferecer carne todos os dias, e eu entender aquilo como normal, ela vai entender aquilo como normal, então por que eu não falar qual o problema? Você gosta da árvore? Pois bem, você gosta da árvore, então para a gente cuidar da árvore talvez seja necessário a gente rever outras condutas nossas com uma alimentação. E aí, trouxe também que o fato de ser humano não ter pedido e comer carne, de corpo de pequenos números de animais, é uma normalização, porque se a gente for analisar tudo o que a gente come, a gente come poucos animais, comparado com tantos animais que existem. Então, isso é uma normalização, vem do hábito que a gente, dentro de pequenininho, aprende. Também uma outra questão que o veganismo poderia inclusive entrar na questão de educação ambiental, a educação ambiental está aproveitada do veganismo, que é a consciência em instigar, seja criança ou adolescente ou adulto já, e ser crítico. É o frango falando do que quer para a gente comer o frango. Então, aonde está isso? A lógica disso, para a gente entender até onde o marketing entra na nossa vida, porque muitas vezes as coisas estão socadas, entre aspas, para nós, e a gente simplesmente aceita, como se fosse uma, se fosse lei. Já caminhando para a conclusão, eu concluo, depois das análises feitas, que ainda é tímida a abordagem dos conceitos veganos pela educação ambiental e das causas dos problemas ambientais. Então, fala sobre o desmatamento, mas não se fala muito sobre o problema que causa o desmatamento. Fala sobre o caludinho que dá problema, mas não se fala do consumo de peixe. Então, isso tudo deveria ser mais abordado, para que a gente tenha realmente atores que minimizem isso. A questão do desconforto também, que alguns paradigmas, costumes e hábitos, quando a gente fala disso, a gente, de certa forma, se... Dois minutos. Tá bom. E o desconforto que isso também traz, como eu falei antes, alguns professores, alguns ativistas, eles têm alguns... vão encontrar alguns paradigmas deles e encontrar hábitos, mas isso é necessário falar que, primeiro de tudo, é a gente ter a luz, depois a gente vê o que a gente faz, muda com a luta, que é mais difícil. Trouxe também que a educação ambiental precisa ser assunto diário de todo mundo, não pode ser setorizada, ela tem que ser politizada, eu preciso trazer isso para todo mundo, tem que ser conversa de pai, de aluno, de professor, tem que ser de todo mundo, porque todo mundo vive no mesmo ambiente, no mesmo meio ambiente. E troca ali, que além de amar as árvores e a gente se indignar com a extinção de micos e leopardos, a gente precisa promover a reflexão sobre o que a gente pode fazer. Eu hoje, hoje, no meu dia a dia, como eu posso ajudar? Então, essa é a questão que o veganismo traz para a educação ambiental. E aí, como conclusão, constata que o objetivo da pesquisa foi atingido, mostrando evidências de que o veganismo é um pilar importante e que deve, enquanto hoje, ser abordado sistematicamente pela educação ambiental. E aí, como agradecimento, quero agradecer à professora Irene que trouxe, que motivou a gente a escrever o artigo, que falou sobre isso, que abriu espaço para a gente poder conversar na aula também, e que se não fosse ela, a gente nem queria muitas vezes feito esse artigo para apresentar aqui. Obrigada, professora. Obrigada, Mayara. Realmente é um tema que precisa ser inserido mais nos trabalhos de educação ambiental, porque educação ambiental é muito além de meio ambiente, é muito além dessa questão que muitas vezes fica como uma regra, igual você falou. Dando continuidade às nossas apresentações, agora eu quero convidar a Elisiane Souser para apresentar o trabalho A Educação Ambiental versus ODS, Impactos da Pandemia no Alcance dos ODSs, uma Revisão Sistemática. Elisiane, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Está carregando aqui para mim os slides. Os trabalhos de hoje estão ontem para assistir também, hoje eles estão se complementando, né? Vocês estão conseguindo me escutar tudo certinho? Sim. Só para mim não está aparecendo os slides aqui, só um minuto, acho que deve estar carregando. e aí não está aparecendo. Está ok. É, para mim está uma tela preta. Para nós está aparecendo o teu slide inicial. É, agora apareceu para mim. Então, beleza, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Elisiane, então, em conjunto com o acadêmico Logan Malman, que está aí na escuta, provavelmente, e a Profirene. Então, nós realizamos esse estudo, a educação ambiental versus a ODS, uma revisão sistemática do impacto da pandemia no alcance das ODS. Então, complementando o que a Maiara também já falou, né? Então, nós fizemos um estudo, uma revisão sistemática. Então, a gente trabalhou por conta dessa autoexploração dos recursos naturais, o aumento da população, que cada vez a gente busca mais recursos naturais, né? Acaba utilizando esses recursos naturais, muitas vezes, de forma irregular, né? Então, a sustentabilidade e as metas da ODS, como que a gente vai atingir as nossas metas agora, também, por conta da pandemia, que acabou trazendo alguns prejuízos em algumas partes, alguns benefícios em outra. Como que está, então, essa questão da implantação, as ODSs, atingir essas ODSs na questão da educação ambiental? Então, como problema de pesquisa, a gente trouxe quais as características dos estudos científicos referentes à educação ambiental, ao impacto da pandemia e ao cumprimento do desenvolvimento das metas. Então, verificar o que está sendo estudado referente à educação ambiental e como isso está impactando, então, como a pandemia impactou no cumprimento desses desenvolvimentos para a ODS. Então, o objetivo vai ser analisar as características desses estudos realizados referente à educação ambiental e os impactos, então, da pandemia no cumprimento do desenvolvimento das ODSs. Então, materiais e métodos, nós fizemos uma revisão sistemática, como alguns colegas também já fizeram nos trabalhos deles, né? Então, nós fizemos uma busca na base Cielo, Scopes e Web of Science, por meio do periódico da CAPES, então, entre o dia 1º e 2º de outubro de 2021. Então, as palavras-chave foram com o intuito do estudo mesmo, o tema abordado, que é a educação ambiental, o impacto e a pandemia. Então, os termos foram utilizados na busca em inglês, né? Para tentar voltar a um número maior de estudos referente ao tema. Então, como critério de inclusão, a gente fez ser classificado como artigo científico e estar de acesso livre. Então, ele precisava ser um artigo e a gente ter acesso a ele, senão não seria útil. Não foi publicado registro de data, porque, como a pandemia é algo recente, não teria por que a gente colocar uma limitação aos últimos 10 anos. Então, todos os artigos que vieram, por isso é que até a maioria deles, todos eles são recentes, né? Visto pela palavra pandemia, que acabou, que começou em 2019. Então, os artigos são de 2020 e 2021. Então, como resultados e discussões, para análise dos resultados, então, restou seis artigos. Todos eles, então, do ano de 2020 e 2021. Desses artigos, as áreas que eles estudam, que se enquadram, né? São das áreas da ciência ambientais, ciência social e nas áreas da medicina e na educação. Então, é voltado à educação e pesquisa educacional. Tem alguns trabalhos que estavam enquadrados em mais de uma grande área, né? De estudo. Algumas revistas com mais de uma área de concentração. Outra análise feita, então, foi referente às palavras-chave, que o foco delas, então, estava relacionado à educação ambiental, também já pelo tema que a gente abordou, né? E a palavra COVID, que seria também o foco do nosso trabalho. As demais palavras apareceram apenas uma vez, como os estudos sociais, a sustentabilidade, a educação, a gestão do risco, as metas do desenvolvimento, entre outras palavras. Então, a gente fez uma análise das variáveis estudadas. A gente fez a leitura dos trabalhos e identificamos as variáveis que cada estudo identificou. Então, foram verificados nove variáveis. Para fazer essa análise de relação, aqui a gente utilizou o software do CINET, fazendo uma relação, então, entre as variáveis e os títulos dos trabalhos. Então, teve alguns trabalhos que ficaram mais isolados, né? Que não teve uma ligação. Mas os estudos, então, todos eles, as variáveis estudadas, então, estão relacionadas à educação centrada na justiça, a abordagem educacional, a educação ambiental, que foi o foco do trabalho, com mais trabalhos apresentados, referente a essa temática, o impacto da pandemia, do COVID-19, os riscos ecológicos, a educação para a redução desses riscos, então, já vem em conta do trabalho da Mayara também, né? E do trabalho da Ana também, que também fez nessa ligação, a pegada ecológica, atitude pró-ambiental. Então, esses trabalhos, o que a gente identificou nesses trabalhos? Que eles mostram, apesar de ser poucos, né? Mas eles mostram que a importância da educação ambiental para a formação do cidadão, que já vem em conta com os demais trabalhos também apresentados hoje. E aí, eles mostram essa questão da pegada ecológica, como está sendo visto essa questão, como está sendo trabalhado essa questão, e aí os trabalhos, eles encaram também muito forte, a questão da pandemia, que acabou, a educação ambiental teve que se dar um jeitinho para que ela acontecesse. Então, por conta da pandemia, não teve mais essas visitas presenciais, teve que ser feito aulas de modo remoto. Em alguns estudos, eles mostraram que, inclusive, essa questão da educação ambiental, elas não pararam, elas continuaram, mas de forma diferenciada. Por exemplo, teve alguns grupos de estudo que começaram, em vez de fazer uma viagem de estudo para um lugar maior ou um lugar mais distante, eles focaram em regiões próximas dos estudantes. Um parque, um lugar que parte dessa questão ambiental, mas mais próximo da residência dos estudantes. Então, eles não deixaram de fazer esse projeto, mas teve que ser adaptado. Então, sofreu algumas alterações. Então, como considerações finais, todos os trabalhos mostraram essa importância da educação ambiental em nível universitário. O Covid trouxe números impactos negativos para o desenvolvimento dessa educação. Então, isso serviu de base para repensar, replanejar, até como está sendo o nosso workshop hoje, de modo remoto, online. Então, na mesma forma, a educação ambiental teve que ser replanejada com novas atitudes, novas ações, visto que ainda existem algumas restrições. Inclusive, a nossa viagem para a Foz também teve que ser remanejada, mas vai sair, graças a Deus. Então, o nosso futuro ainda é incerto. Então, a gente não sabe como que vai ser daqui para frente, mas que um novo normal aí, que após pandemia, a gente consiga replanejar da melhor forma possível. Então, é necessário continuar as pesquisas sobre a educação ambiental e as ODSs, frente a esse impacto da pandemia, visto que a Covid ainda não terminou, e os ajustes ainda são necessários. Então, seria isso. Agradecemos a todos, a Prof. Irene, que esse trabalho foi desenvolvido na disciplina dela, eu como doutoranda do programa do PPGDRS, e o Logan como mestrando aí, da professora Irene, também no mesmo projeto, no mesmo programa. Obrigada. Muito obrigada, Elisiane. Nós que agradecemos a participação de todos vocês aqui, alunos, apresentadores, moderadores, dando continuidade aos nossos trabalhos, eu quero convidar o Tiago Amaral, ele vai apresentar dois trabalhos na sequência, tá? O primeiro trabalho é a meliponicultura durante a pandemia de Covid-19, e o segundo trabalho que o Tiago vai apresentar para nós é a produção de conhecimento sobre os meliponídeos em plataformas digitais, educação ambiental e meliponicultura. Tiago, a palavra é sua. Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui, porque eu não uso PowerPoint, eu uso o Google Apresentações. Para eu projetar aqui, Thayane, como é que eu faço? Se você compartilhar a tua tela inteira, não é certo? Porque daí compartilha até o navegador, eu acho. Tá, deixa eu ver aqui. Estou acostumado com o Google Meet, esse Teams aqui, tem que aprender ainda. Deixa eu ver. PowerPoint, não há arquivos disponíveis. Área de trabalho, seria a minha área de trabalho, é isso? Boa, Ana, será que é isso? Você quer mais as tecnologias? Eu acredito, Tiago, que você... Aí, já apareceu. Já apareceu. Ah, apareceu. Tá pequeno, Tiago, só aumentar um pouquinho agora. Isso, aí. Perfeito. Ah, beleza, então. Então, vamos lá. Eu não sei qual que está na ordem aí, Thayane, por favor. Acho que o primeiro é a meliponicultura durante a pandemia, não é isso? Isso. Tá. Então, vamos lá. São duas atividades que nós desenvolvemos aqui, a primeira dela, que é essa que a gente vai apresentar aqui agora, é um recorte de um artigo que a gente está desenvolvendo dentro da disciplina de desenvolvimento de educação ambiental, junto com a professora Irene, do PPGDRS, da União Oeste. E, a partir desse recorte aqui, a gente trouxe alguns dados aí que nós encontramos na pesquisa dentro desse artigo. A primeira parte aqui é a gente entender, dentro desse trabalho, o que é a meliponicultura, antes de qualquer coisa. Ela é um ramo que utiliza os meliponíneos ou as abelhas nativas sem ferrão para obter o mel, o pólen, o própolis, os produtos aí que essas abelhinhas, que esses insetos produzem. Então, os meliponíneos são grupos de pequenos polinizadores, pequenos insetos que, além desses serviços de produção dentro da meliponicultura, eles também são fundamentais para o processo de polinização de toda a vegetação hoje que nós temos, principalmente nas regiões tropicais onde eles são encontrados. O local onde se cria, então, essas abelhas é denominado de meliponário, que é muito associado à ideia de apiário também. Só que, no caso do apiário, ele é composto apenas por abelhas do gênero apis, principalmente a apis melífera. E o meliponicultor é aquela pessoa que cultiva, que busca a meliponicultura seja para a produção do mel, para a produção dos produtos ou simplesmente por um hobby. E nós percebemos, então, durante esse período da pandemia, do Covid-19, uma grande procura de pessoas por esse assunto, meliponicultura. Nós temos um projeto dentro do Instituto Federal do Paraná, onde nós participamos de vários grupos, tanto na região oeste, quanto no estado e no país como um todo. E nós percebemos aí uma grande quantidade de pessoas que procuraram a meliponicultura durante esse período. Então, nós, a partir dessa questão, a gente foi investigar na região oeste por que as pessoas começaram na meliponicultura, por qual razão? Então, aqui a gente trouxe algumas imagens para a gente identificar aí o que são esses meliponídeos, o que são as abelhas nativas sem ferrão. A gente tem aproximadamente 300 espécies no Brasil registradas. As abelhas, além do nome científico, elas recebem também os nomes populares, que a maioria deles é de origem indígena. Haja vista que essa é uma das razões que elas também são conhecidas por abelhas indígenas sem ferrão, ou abelhas nativas sem ferrão. Nós temos a jataí, a mandaçaia, a urussu nordestina, a urussu amarela, a tubuna, aquela famosa por enrolar no cabelo, e uma das menores do mundo que é a abelha lambiólios. Ela está aqui na cabeça de um palito de fósforo, só para a gente ter uma noção de como ela é pequena. Então, para o desenvolvimento dessa pesquisa, nós fizemos a princípio um levantamento bibliográfico sobre o que é a meliponicultura, como que os pesquisadores concebem esse conceito de meliponicultura, e na sequência nós aplicamos um questionário aqui na região oeste, dentro de alguns grupos de redes sociais. E a gente fez o recorte desse grupo, composto por aproximadamente 160 pessoas, e dessas 160 pessoas, 45 apenas responderam o questionário. E aí nós identificamos nesse questionário dentro de algumas questões mais relevantes para a pesquisa, que ainda está em análise, os resultados, os motivos que levaram essas pessoas a procurarem a meliponicultura durante o período. no caso dos 34% das pessoas que iniciaram no período da pandemia, 100% delas alegaram que elas começaram por questões sustentáveis, cuidados e hábitos saudáveis. Então, a gente percebe que pelo menos essa pegada da questão da sustentabilidade e por questões relacionadas a hábitos saudáveis, seja para a produção do próprio mel, seja para a questão da polinização da sua própria horta, foram os principais motivos que fomentaram as pessoas a procurarem aí. E aí a gente trouxe aqui algumas informações do questionário, de umas questões abertas que ficaram para as pessoas estarem respondendo e aí nós destacamos algumas aqui. A pessoa colocou que ela é muito ansiosa e a criação de abelhas nativas sem ferrão ajudou muito para que ela pudesse aliviar os sintomas provocados ali pela questão do confinamento durante a pandemia. Foi utilizada como uma questão, como uma distração também. A pandemia não teve impacto significativo no que se refere à questão financeira da família. No entanto, teve alterações na nossa rotina, como trabalho home office, as abelhas nos ajudaram a ter uma atividade para passar o tempo como um hobby. Então, assim, coloquei essas duas aqui porque foram bem significativas as respostas no que diz respeito à questão específica da pandemia, né? Quando a gente perguntou se a pandemia, o que as pessoas sentiram durante a pandemia ali com a criação das abelhas nativas sem ferrão, né? E algumas considerações parciais, né? Porque a gente ainda está analisando esse questionário e nós percebemos, assim, que a pesquisa, ela foi, ela está sendo importante, né? Dentro da nossa análise aí porque nós estamos percebendo que por meio da meliponicultura as pessoas estão desenvolvendo algumas atitudes, né? Consideradas sustentáveis aí, né? Principalmente pela questão da preservação, né? Do cuidado com as abelhas e da perspectiva de que essas abelhas são importantes no processo de polinização, principalmente, né? Além disso, a gente percebe que a questão da meliponicultura em si, desenvolver meliponicultura em si, tem estimulado aí as pesquisas acadêmicas, né? Dentro das universidades e até porque historicamente a meliponicultura ela sempre foi praticada aí de forma empírica, né? A começar pelos pelos povos nativos, né? Pelos indígenas e muito recentemente ela está sendo utilizada aí como um objeto de pesquisa dentro das universidades, né? Então, basicamente isso, né? Que a gente tinha para apresentar dentro dessa primeira parte aí, né? desse primeiro resumo. Já vamos para o segundo? Tiago, sim, pode dar sequência no segundo. Beleza, então. Tá ok aí o segundo? produção de conhecimento sobre os meliponídeos em plataformas digitais. Perfeito. Tá. Esse aqui é um também um recorte só que de um projeto de extensão que a gente desenvolveu dentro do do IFPR, né? Dentro do Instituto Federal do Paraná. E essa pesquisa aqui ela foi necessária quando nós criamos aí um canal, né? dentro do do projeto denominado Quintais de Mel que é um projeto de extensão que a gente desenvolve aqui dentro. Então nós para que se para que fosse criado esse canal nas redes sociais principalmente no YouTube um canal de produção de conteúdo relacionado à meliponicultura nós tivemos que analisar aí o que que já tinha de conteúdo o que que já vinha sendo produzido aí nas plataformas digitais. E a gente percebeu aí que muitos conteúdos tão relacionados aí às abelhas é principalmente a questão da meliponicultura em específico, né? O manejo dentro da meliponicultura. E um outro foco de abordagem dentro das plataformas que a gente percebeu aí nesse nesse estudo é a questão da polinização, né? Que é um dos focos também dos conteúdos produzidos, né? Então assim como eu abordei a principal problemática para a escrita desse resumo desse trabalho foi justamente ver o que que é que as pessoas estavam produzindo dentro das redes sociais dentro do YouTube principalmente em relação à meliponicultura, né? essa observação foi feita essa pesquisa foi feita para que se criassem então todas as todo o material que está sendo produzido e que é desenvolvido dentro do projeto de extensão quintais de mel a gente tem a logo aqui do projeto foi desenvolvido também o site onde são veiculados esses conteúdos, né? E mais especificamente sobre esse recorte então que nós fizemos a partir dessa pesquisa o objetivo foi verificar discutir aí quais são os conteúdos e as contribuições das redes sociais para promover o conhecimento relacionado aos meliponinos então assim é importante a gente enfatizar aqui que a meliponicultura como eu abordei no resumo anterior na apresentação anterior ela ainda é uma prática realizada de forma empírica a gente tem muitos praticantes que começam e uma das principais fontes de informações que as pessoas procuram são as redes sociais principalmente o YouTube só para a gente diferenciar então um pouco do que que o pessoal costuma abordar dentro dessas plataformas são dois grupos são dois tipos de canais um que é específico para as abelhas do gênero apis principalmente a apis melífera que são mais conhecidas como abelha europeia ou abelha africana e são abelhas que tem o foco quase que exclusivo na produção de mel e nós temos também os meliponíneos que são compostos pelas diversas abelhas nativas sem ferrão aqui a gente tem algumas tribos aqui a bombine a gossine e as mais utilizadas dentro da meliponicultura meliponine e a trigonine como encaminhamento metodológico para a gente desenvolver essa pesquisa a gente utilizou algumas palavras-chave para a busca desses canais a busca dessas ferramentas digitais essas plataformas digitais nós utilizamos as palavras-chave meliponicultura abelha sem ferrão para poder identificar o que os canais quais são as abordagens que eles estão utilizando para estar discutindo os conteúdos e aí nós analisamos fizemos um recorte dos 30 maiores canais em número de pessoas inscritas e análise de conteúdo a partir da análise de conteúdo nós identificamos com a descrição do próprio canal e os temas que são abordados lá dentro dentro dos próprios conteúdos e esse tempo de análise foi entre agosto e setembro de 2021 nós classificamos na análise então os canais conforme as palavras-chave que a gente determinou manejo e meliponicultura que é uma categoria educação ambiental e polinização ou seja nós criamos três categorias de análise que foram utilizadas para verificar os tipos de conteúdo e depois fazermos fazer as classificações como resultados dos 30 canais que nós identificamos os 18 tem o foco realmente na questão do manejo principalmente voltado para a produção de enxames e produção de mel os primeiros canais desses 18 eles são dos maiores canais eles tem entre 70 e 286 mil inscritos que estão abordando essa questão principalmente do manejo e o segundo foco a segunda categoria que nós analisamos que são os canais que tem o foco educação ambiental nós percebemos que eles são um pouco menores ou seja os canais que estão abordando especificamente a temática educação ambiental que é o principal objetivo dos conteúdos desses nove canais eles tem menos inscritos ou seja tem menos procura teoricamente e na terceira categoria a gente percebeu aqui que apenas três canais abordam a questão exclusiva de polinização então a partir desse levantamento que nós fizemos aí nós percebemos assim que a abordagem utilizada dentro de análise de conteúdo que é um é uma metodologia utilizada bastante pelo pessoal principalmente da na área de informática e hoje nós temos um professor do projeto que é ele é mestre nessa área de análise de conteúdo aí ele a gente fez a parte desse estudo aí que ele contribuiu bastante nós percebemos aí que as ferramentas digitais ou as redes sociais elas são fundamentais aí para a produção e divulgação dos conteúdos relacionados a meliponicultura ou seja por meio do youtube por meio do instagram do facebook das principais redes sociais aí que existem aqui que o pessoal mais utiliza aqui no Brasil nós conseguimos aí difundir esse conhecimento aí para que as pessoas vão se apropriando qual é o problema que nós percebemos nesse nesse trabalho que a maioria dos conteúdos que são produzidos eles são eles são referenciados eles são baseados no dia a dia dos dos criadores de conteúdo ou seja os próprios próprios meliponicultores que iniciam dentro das plataformas e ali dentro eles produzem os seus conteúdos com a experiência que eles têm do dia a dia poucos canais nós percebemos que tem uma referência científica tem uma base científica por trás que sustenta ali as informações então foram esses dois trabalhos aí que nós propomos aí para o momento parabéns Tiago muito obrigado por trazer esses sistemas também tão importantes de serem debatidos e agora eu vou apresentar o meu trabalho meu nome é Tayane Nepomoceno esse trabalho foi feito junto com a professora Irene Carniato e com a Ana Carolina vou compartilhar minha tela com vocês um pouquinho vocês veem a minha tela? sim sim em que eu achei agora então tá ok então hoje eu trouxe um trabalho para vocês que ele fala sobre educação básica comunicação e educação ambiental na perspectiva dos relatórios do IPCC então como eu já havia falado ele foi feito em conjunto com a Ana Carolina e com a professora doutora Irene Carniato dando início a essa introdução quando a gente pensa em comunicação a gente pode relacionar aí como um elemento de total importância né quer para troca de informações nos meios formais informais então a partir disso passa-se a entender a comunicação como uma estratégia que deve ser pensada para além desses meios mas sim que pode ser relacionada aí com a questão da educação e com esses aspectos comunicativos dentro da perspectiva da educação básica tá envolvendo aí também todos os aspectos sociais nesse sentido quando a gente passa a pensar em educação ambiental e comunicação ambiental é importante compreender também que a abordagem assertiva dessas temáticas ambientais principalmente quando a gente está abordando temas específicos de crises sistêmicas como por exemplo as mudanças climáticas a gente passa a entender que essa comunicação ela tem forte influência sobre as formas de compreensão para essas pessoas que estão recebendo essas informações no entendimento desses diversos assuntos socioambientais tá então nesse contexto comunicar e educar ambientalmente hoje principalmente passa a ser um desafio né ainda mais quando a gente pensa e compreende um pouco dessa questão desses dados desses indicadores que são extremamente para o entendimento da mudança climática assim como por exemplo os relatórios do IPCC então esse resumo expandido ele tem o objetivo de discutir o cenário da comunicação do relatório do IPCC pelos educadores ambientais na perspectiva da educação básica é um trabalho bem simples de cunho exploratório tá é uma revisão de literatura que foi desenvolvida com base no portal de periódicos da CAPES e também no Google Acadêmico pela diversidade de trabalhos que tem lá e foi desenvolvido então a partir do levantamento bibliográfico em artigos científicos e também da análise documental nos relatórios nacionais e internacionais para a coleta dos materiais que construíram esse texto foram utilizados alguns descritores como por exemplo comunicação educação ambiental professores e mudanças climáticas então inicialmente foi feita uma leitura flutuante dos títulos e depois foram selecionados e lidos na íntegra aqueles trabalhos que mais se enquadravam segundo o objetivo do estudo pensando então no nosso contexto atual da nossa sociedade que para além de uma pandemia de covid-19 nós temos hoje várias externalidades que estão sendo cada vez mais presentes no nosso cotidiano né que é a questão das mudanças climáticas que estão mais evidentes atualmente né então assim nesse contexto ela envolve diversas questões como por exemplo o aumento da temperatura mudanças drásticas de precipitação aumento do nível do mar e outros eventos extremos que se relacionam aí com as mudanças climáticas né e que vem afetando diversos setores diversos sistemas tanto sociais quanto políticos econômicos e um desses sistemas também é a educação tá e nesse contexto os relatórios do IPCC que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas esses relatórios passam a ser documentos muito importantes porque eles trazem diversos dados né eles fazem essa difusão desses dados sobre essas mudanças climáticas e isso tem muito a dizer para nós sobre quais quais os cenários que nós iremos enfrentar no curto ou no longo prazo se não houver uma mudança né uma mudança tanto atitudinal quanto relacional mas nesse contexto também a gente começa a pensar sobre a questão das tecnologias principalmente de como essas informações elas estão sendo passadas para as pessoas né principalmente pelas pelas mídias né de que forma essas informações sobre as mudanças climáticas elas vêm sendo difundidas será que elas estão sendo passadas e interpretadas da forma correta segundo estão nesses relatórios alguns estudos já apontam que essas informações em sua grande maioria elas são distorcidas né porque tem também um aspecto político envolvido em tudo isso né e isso passa a a representar então um desafio para os pesquisadores da ciência mesmo pesquisadores da sociedade e da comunicação então nesse contexto alguns autores eles trazem sobre a importância de a gente repensar a forma de utilização desses dados também no contexto das escolas das escolas de educação básica porque muitas vezes a discussões e o uso desses dados ocorre apenas na universidade então o autor fala que é importante essa difusão porque essas escolas as escolas no caso elas têm esse potencial de formação dos cidadãos e quando essa divulgação desses dados é feita de uma forma adequada assertiva ela pode estar influenciando aí no desenvolvimento das capacidades críticas mas principalmente na mudança de percepção e dessas ações ações que não devem ser pontuais mas sim cotidianas tá e também fala sobre a importância da incorporação na perspectiva da educação de estratégias comunicativas mais assertivas então nesse sentido o que a gente consegue perceber que os educadores ambientais no caso aqui quando a gente pensa em educação básica no caso são os professores sobre a importância de compreender o papel desses professores nesse processo de comunicação ambiental que se relaciona com as práticas de educação ambiental e também de considerar até que ponto esses professores das diversas áreas já que a educação ambiental precisa ser interdisciplinar até que ponto eles estão tendo acesso a esses dados científicos né e também de que forma esses dados estão sendo interpretados pelos professores e também transmitidos para os alunos então nesse sentido o acesso à informação e à comunicação sobre as mudanças climáticas passa a ser um elemento fundamental aí nos diversos setores sociais e um deles é a escola como eu já havia ratificado para vocês então a questão do processo comunicativo na perspectiva da educação ambiental e das mudanças climáticas para além da transmissão dos dados e das informações ela precisa também estar baseada na construção de novos valores ou na remodelação daqueles já existentes para que a gente consiga aí tentar modificar as nossas formas de vivência nossas formas de relação considerando aí a proteção da nossa comunidade planetária e aí quando a gente pensa em comunicação ambiental na relação da comunicação ambiental com as mudanças climáticas essa comunicação ela passa a ser um dos elementos primordiais para o enfrentamento dos riscos no entanto a gente tem que considerar a nossa realidade e também compreender como vai ocorrer esse processo de capacitação quais serão essas estratégias que poderão ser utilizadas e de que forma isso pode ou não estar influenciando debates mas principalmente escolhas e ações dos nossos alunos e da sociedade como um todo então como eu falei para vocês é um trabalho exploratório para trazer a necessidade de discutir de debater esse tema e de voltar os nossos olhares para esses dados que são tão importantes de serem estudados mas também de serem difundidos e com base nisso a gente compreende que os dados presentes nos relatórios do IPCC eles são elementos totalmente importantes para a compreensão dessas dinâmicas mundiais que vem envolvendo entre outros aspectos as mudanças climáticas e que também a divulgação e a comunicação ambiental elas passam a ser elementos primordiais tanto na sociedade em geral quanto nas escolas uma vez que as escolas são espaços de formação humana mas trazem também desafios como por exemplo repensar quais serão as estratégias ou a formulação dessas estratégias de acesso de uso e também de interpretação desses documentos pelos educadores ambientais da educação básica e também desponta para a necessidade de reconsiderar políticas públicas de formação docente mais políticas públicas efetivas que venham a fortalecer o processo de capacitação continuada dos professores dos educadores ambientais visando obter uma comunicação e uma educação ambiental também mais efetiva na perspectiva das mudanças climáticas eu quero agradecer primeiramente a Riperc que é a rede né quero agradecer ao PPGDRS que é o meu programa que eu estou vinculada a Unioeste e a CAPES pela bolsa agradeço vocês também tá um pouquinho gente já vou parar de compartilhar voltei parou de compartilhar né sim perfeito a nossa rodada de apresentações ela se encerrou neste momento todos os apresentadores estavam aqui apresentaram seus ricos trabalhos e agora eu gostaria de passar a palavra para os nossos queridos professores doutores moderadores dessa sala convido agora ou a professora Irene a iniciar ou o professor Maurício o que vocês preferem doutor Maurício primeiro eu já falo bastante todo o tempo doutor Maurício a palavra é sua faça suas contribuições por favor muito obrigada muito interessante todas as apresentações eu sou tenho uma licenciatura em ensinança de ciências do ambiente assim que realmente é muito alagador o o o o a ver escutado estas apresentações tão tão interessantes o o de a meliponicultura difícil palavra inclusive em español este me chamou muito a atenção realmente todos os pontos de vista foram muito interessantes também o tema do veganismo e a educación ambiental essa alianza necessária que está muito relacionada com o que é o cambio climático o consumo de carne que também em países como os nossos é um tema que se presta certa polêmica e e a verdade que todos muito 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 interessante abrem um monte de perspectivas de líneas de trabalho muito 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 e também o de Tayan o de comunicação e educação ambiental na perspectiva do reporte do IPCC eu sou meteorólogo e também estou muito envolvido no que é a comunicação do cambio climático e me interessou muito a perspectiva que lhe deu a Tayan a sua apresentação realmente o felicito porque é um trabalho são trabalhos muito 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 interessante a revisão do impacto da pandemia e a educação ambiental com os ODS me chamou muito a atenção estive muito bem buscado o análise realmente os trabalhos são excelentes assim que os felicito e bom tem um monte de líneas de trabalho nas quais se pode seguir profundizando assim que Irene o piso é teu me parece que tens um potencial aí com todos estes profissionais realmente muito interessante te felicito também a todos obrigada professor Maurício pelos seus apontamentos suas contribuições sempre muito pertinentes quero agradecer mais uma vez a presença de todos que estão aqui em especial dos nossos moderadores professores e agora eu gostaria de convidar a professora Leonice para fazer os seus apontamentos também professora Leonice está por aí é sua acho que eu vou repetir um pouco boa tarde a todos em primeiro lugar muito honrada de estar de novo na sala que discute educação ambiental políticas públicas sociedade emergência climática que coloca tudo isso articula todos esses elementos e eu vou repetir o professor Maurício a potência que a professora Irene representa nos estudos e nas pesquisas na área não só da educação ambiental como um tema específico né mas nesse estudo do meio ambiente como um lugar que carece desse olhar científico mas muito delicado e apurado para buscar as expressões do cotidiano que eu vejo na Irene é isso ela busca nas expressões do cotidiano elementos de investigação que habitualmente passa distante das vistas da ciência né eu fiquei assim encicada com os trabalhos ontem eu já me senti surpreendida e hoje ainda mais fiquei muito o trabalho da Ana Ana Carolina né Ana Carolina eu tive o prazer de ver a apresentação da Ana Carolina na rede ela fez uma apresentação lembrando você apresentou no grupo no grupo da rede na rede aquele grupo enorme lá que tem que tem oi? sobre as hortas urbanas sobre a agricultura urbana isso foi projeto? é você fez uma apresentação dessa essa pesquisa sem investigar porque eu achei muito interessante quando você vai fazer esse estudo né só do universo de pesquisa do Brasil mas vai fazer esse estudo comparativo eu achei tão importante naquela sua apresentação eu fiquei bastante interessada e hoje você foi mais teve não sei se mais tempo mas você foi em cada lugar a educação ambiental né nas escolas ela aparece ela surge a partir de um determinante que é muito específico e aí quando você olha você a gente pode pensar na educação ambiental como uma política pública porque ela ser inserida como política pública né e não como um tema dentro dos projetos pedagógicos mas como uma política pública porque ela acolhe questões que são fundamentais para tirar as pessoas da vulnerabilidade né ela 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 acolhe como política pública né os a questão da do eu até fui anotando aqui porque eu achei muito interessante o que pode se tirar disso da segurança alimentar ela acolhe a educação a a a a ressignificação da relação da criança com o meio ambiente ela acolhe a preservação e transmissão dos valores né você disse olha lá no Líbano ela ela é trabalhada com essa ela começa com essa perspectiva né de manter valores esses valores de ligação cultural com a terra né então é uma é uma visão quando você olha para o panorama inteiro você vê como como há uma potência para a criação de uma política pública né porque você tem elementos que fundamentariam uma política pública e daria esse esse lugar especial para a utilização das escolas né então tem é muito eu fui aqui anotando né os trabalhos muito interessantes que todos vocês trouxeram e o que foi me admirando era assim sempre ao final havia um agradecimento a professora Irene né olha lá quem é que está colocando o dedo nessa ferida quem é que está que está aí fazendo esse dando a esses a esses jovens pesquisadores né jovens cientistas né a indicação de como olhar o mundo como o como o mundo todo qualquer lugar qualquer coisa que você olhar você pode olhar com esse cuidado da ciência mas com a delicadeza de preservação daquilo que é cultural naquele lugar e acho que a Irene faz isso muito bem então tem aí né os trabalhos os trabalhos relacionados à utilização da horta na educação ambiental é eu acho que é de uma delicadeza e de uma potência imensa especialmente em um país onde as escolas públicas estão localizadas em zonas periféricas e vulneráveis né você você pega essa essa ferramenta né que é a utilização das hortas como ferramenta você tem aí o potencial para trazer a ressignificação da relação da criança com o meio ambiente a transmissão de valores familiares né é muita coisa para ser pensada a partir desse lugar então parabéns para quem está pesquisando a horta a horta escolar como uma ferramenta porque tem muita coisa para se tirar disso né e aí aparece um organismo né uma coisa tão tão importante tão pouco falada e quando falada normalmente falada com muita reserva e com muita e com às vezes até preconceito né porque é a ruptura de um paradigma que a Mayara coloca muito bem né assim aquilo que foi nos colocado é que come-se carne não se questiona né come-se carne não é não se questiona não se pensa a respeito e aí esse diálogo que a Mayara traz que eu gostei muito acho muito importante muito interessante Mayara parabéns a Elisiane eu não pude ver a apresentação Elisiane porque aparecia para mim uma tela preta aquela que apareceu para você no começo para mim apareceu o tempo todo e eu fui salva por essa essa alma generosa e anjo da guarda da Irene chamada Tayane que está me salvando desde ontem a Tayane a Irene me emprestou o anjo da guarda dela eu falei Tayane não estou vendo nada ela foi me mandando pelo WhatsApp todas as suas telas e aí eu pude acompanhar seu trabalho que eu gostei muito 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 daquela análise que vocês fazem né aquele cruzamento que vocês fizeram eu estava pensando que eu estou conversando no WhatsApp mas eu estava lendo o seu trabalho e gostei demais do trabalho que você eu conheço as abelhinhas arapuaca e rosca no cabelo e tal mas eu nunca tinha ouvido falar que existia um primeiro eu nem sabia que existia abelha que não tem ferrão fiquei sabendo agora que tem esses bichinhos e e que tem tem uma uma vastidão de elementos a respeito dessa questão eu fiquei encantada com o site de vocês até eu printei a tela para guardar para poder entrar no site porque eu achei muito eu sempre acho interessante a apicultura eu acho uma coisa eu adoro flores e adoro abelhas e adoro beija-flor então eu planto a minha casa repleta de flores que possam atrair esses bichinhos que eu acho maravilhosos e que deles dependem a nossa vida também então Thiago parabéns pelas pesquisas que você está realizando e gostei muito já salvei um monte de coisa que eu também eu vou printando as telas viu porque eu falo gente como que eu vou como que eu vou ver isso depois printa a tela printa a tela printa a tela meu celular está cheio bom é acho que basicamente é isso ai eu vou falar eu vou falar do meu anjo né da Tayane do trabalho da Tayane é quando a Tayane falou da dessa da comunicação como é que é feita a comunicação eu tenho eu venho estudando muito e lendo muito sobre a comunicação em Lacan dentro da psicanálise e a comunicação é uma coisa impressionantemente misteriosa e poderosa né porque quando a gente fala a gente fala pra gente na verdade eu falo com o outro mas eu falo é comigo porque eu tento passar pro outro inclusive a rede de conceitos que me fazem entender a vida e é com essa rede de conceitos que eu me comunico com você mas você tem uma outra rede de conceitos e de determinantes do seu entendimento da realidade então a comunicação ontem também tivemos um trabalho sobre comunicação a comunicação ela é é fundamental que nós pensemos a respeito dela mas que nós pensemos a respeito dela pensando o que o outro entende do que nós falamos né e é nessa linha que a Tayane vai falar a respeito dos relatórios então parabéns Tayane eu acho que a comunicação você eu não conheço seu trabalho não vi o que você tá pesquisando mas a hora que você falou me veio a mente tudo que eu tenho lido e visto sobre a comunicação dentro da perspectiva que o Lacan traz na psicanálise e você vai ter uma ferramenta não sei se você tá usando mas poderosíssima pro seu trabalho então eu parabenizo todo mundo que participou dessa sala eu falei pra Irene que hoje eu teria que sair um pouco mais cedo mas vou ficar até as 16 horas e fiquei muito orgulhosa Irene muito agradecida e honrada de você ter aceito a minha disposição de colaborar de colaborar não né de usufruir do que vocês estão trazendo porque colaboração é quase zero mas o que eu tô levando desses dois dias dessas duas tardes de trabalhos que vocês estão apresentando farão muita diferença nas pesquisas nas pesquisas que eu vou desenvolver com os meus orientantes porque é muita coisa que é feito e que a gente precisa mesmo vir nesse tipo de evento pra gente pra gente se articular com o que tá sendo feito aqui do lado né porque você você tá aqui no Paraná e eu tô aqui em Dracena né tão pertinho e a gente nem se conhece mas é isso parabéns e muito obrigada muito honrada pela oportunidade é isso muito obrigada professora Leonice é a professora Irene quer fazer alguma algum apontamento sobre os trabalhos bom eu quero dizer primeiro que mais uma vez vocês são maravilhosos eu quero agradecer ao Maurício Maurício é nosso nosso parceiro desde sempre e Maurício o ano passado não pôde estar no workshop porque estava com o vídeo isso me deixou o coração apertado mas graças a Deus foi tudo bem né está aí mas esteve hospitalizado então a gente vai criando mesmo a distância um carinho uma ligação uma amizade que nos faz trabalhar desta maneira né e eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje eu quero agradecer você Leonice que também nos conhecemos há pouco tempo a partir desta deste grupo de trabalho com a Unesp né e de Tupan ali e professor Pablo Neira enfim esse grupo que a gente está cada vez mais trabalhando com clima com sustentabilidade e tudo e olha nós é que agradecemos vocês é maravilhoso e esse é o espírito da rede vocês todos que apresentaram seus trabalhos eu não vou falar de um a um não cabe aqui o nosso tempo já está esgotado e eu faço questão porque eu tenho falado bastante daqui a pouco ainda vou falar de novo né convido vocês a estar às 18 horas que nós vamos apresentar alguns livros e vamos apresentar também sobre os anais vamos lançar os anais vamos lançar número especial da revista então a gente realmente nós somos um grupo muito dinâmico mas as pessoas me perguntam Leonice o que você disse e Maurício também também frisou como é que eu consigo fazer todas essas coisas eu tento eu tento semear ideias são sementes jogo as sementes tento dar uma ajudadinha né né pessoal colocar uma terrinha ali uma aguinha aqui né um carinho ali e também como Leonice aqui na minha casa eu também planto flores verduras frutas só no quintal por enquanto eu estou tentando comprar um terreninho rural mas por enquanto é só no quintal e eu vivo cheio de pássaros aqui então essas são as sementes e vocês são sementes então é a gente não consegue fazer tudo é verdade que eu tenho trabalhado mais do que deveria mas eu trabalho numa felicidade apesar de que tem hora que aperta né os prazos e da correria numa felicidade que me faz com mais de 60 anos estar assim bem contente feliz e com tempo de aposentadoria mas continuando feliz e aí eu já até falei pro pessoal que este ano eu estarei de licença trabalhando eu estou de férias fazendo workshop porque eles me obrigam tirar férias já que eu não tirei ano passado eu tenho que tirar agora então eu estou aqui fazendo vou fazer workshop depois a gente vai fazer as defesas que tem que fazer nas férias enfim porque não que eu acho que a gente deva fazer isso a gente tem que pensar a família a gente tem que pensar as condições mas eu penso eu vivo bastante pra minha família eu vivo inclusive pra minha comunidade minha comunidade também do grupo de espiritualidade religiosa e sou líder lá também agora pra brincar eu resolvi ajudá-los os jovens a criar que eu já passei dessa idade mas só pra criar uma banda e um coral porque nós vamos fazer uma cantata de natal pra vizinhança e tá saindo maravilhosamente aí apareceu aí apareceu maestra aí apareceu os 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 que tocam até já falei pra Ana Carolina né que gosta dessa dessa área também se quer tocar conosco então aparecem as pessoas vêm então são sementes é isso que eu diria parabéns a todos vocês eu gostei de todos os trabalhos eu não vou apontar cada um muito obrigada lancemos as nossas sementes com muito amor com muita delicadeza com muito carinho acolhendo as pessoas as pessoas precisam de acolhimento às vezes as pessoas são nos dão uma resposta amarga porque na vida a impressão que a gente tem é que elas foram muito amarguradas com muitas coisas e como diz um cada um tem o seu caminhãozinho carrega ele de coisas e dá e distribui aquilo que está dentro daquele caminhão se você estiver cheio de amor você vai distribuir amor se você tiver com muita mágoa muitos problemas que às vezes a vida foi colocando ali infelizmente a pessoa distribui isso e aí chega pra você aí você fala assim não tem problema não é pra mim é porque o caminhão dela né o carro dela está cheio disso e ela está simplesmente descarregando mas não é pra mim então muito obrigada pela parceria fale Leonice muito obrigada a vocês parabéns a todos pode falar Leonice estamos te ouvindo está me ouvindo Irene sim só pra dizer uma frase não sei se vocês estão me ouvindo tem uma música do Neymato Grosso que se chama acho que é Bandoleiro mas ele diz assim ele não está falando de professor mas sempre usa essa música para falar dos professores ele diz assim que segue plantando sementes nos campos das mentes e é isso que o professor faz né se planta semente e os alunos fazem brotar mas é isso meu internet está ruim não sei se vocês me ouviram mas muito agradecida mesmo ouvimos bem muito obrigada Tayane continue conosco então orientando agora porque acho que está na hora de passar para a segunda fase ou as pessoas ainda não vêm para cá como é que está o horário então pessoal como eu havia comentado agora a gente vai dar finalização no nosso produto no entanto as outras salas ainda estão finalizando as discussões porque o nosso prazo o prazo máximo para as discussões é 3 e 15 ah ok o que eu penso vamos dar 5 minutinhos para o pessoal ir no banheiro tomar uma água e aí a gente já retorna enquanto o pessoal vem entrando pode ser? pode ser pode ser combinado e eu vou comunicando com eles para eles virem para a nossa sala tá bom maravilhoso ok se alguém tiver alguma pergunta ou quiser falar alguma coisa a gente está por aqui não sei eu vou estar aqui gente Tayo você vai parar a gravação? agora eu vou parar tá? tá? mhm tá? Obrigado.